Eu vou iniciar agora a apresentação da instituição científica com o tema de projeção de extremos climáticos na América do Sul com foco em Minas Gerais. Esse trabalho foi realizado por mim, Pedro Lucas Lopes da Silveira Silva, sob a orientação da professora Michele Simões Reboita. O objetivo do nosso estudo foi utilizar os modelos regionais alinhados com diferentes modelos globais sob o cenário RCP 8.5, que é um cenário mais pessimista comparado aos demais cenários, para nos calcularmos os índices climáticos para a projeção de eventos extremos. O segundo objetivo foi o fornecimento de um atas interativo com os resultados obtidos, que pode ser acessado através desse link. A nossa área de sudo foi a América do Sul, que é caracterizada por um clima de monções, ou seja, ela possui seções úmidas e secas bem definidas. A sua estação chuvosa ocorre em outubro a março, com o pico de dezembro, janeiro e fevereiro, e a seção seca se estende de abril a setembro. Agora eu vou importar em definir o que são as mudanças climáticas. Elas são definidas como transformações nos padrões de temperatura e de clima a longo prazo, sendo sentidas em todo o mundo, como nos regiões de precipitações ou de secas intensas, que são os eventos extremos. Um exemplo claro e recente, que são as consequências que são desencadeadas pelos eventos extremos, foi o episódio das chuvas intensas de Petrópolis, que se encontra no sudeste do Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os modelos globais e regionais que nós utilizamos no trabalho. Os modelos globais foram Canesme, Miroc, Radigen, Doiresme e MPI, que foram alimentados, que alimentaram os modelos ETA, REG-CM e REMO. Eu vou falar um pouquinho sobre os índices utilizados. O PRCPTOT, que é a precipitação total. O SDI é o índice de intensidade de precipitação simples. O CDD são os dias secos consecutivos. O CWD, os dias homicons consecutivos. E também temos o P95 e o R95P, que são, respectivamente, o valor do percentil 95 e o número de dias com precipitação acima do percentil 95. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os resultados que nós obtivemos. Analisando o PXPTOT, para o conjunto dos três RCMs, tivemos uma intensificação dessa variável para o final do século. O modelo ETA, ele foi capaz de representar condições de diminuição da precipitação na região de coerência da zona de convergência do Atlântico Sul. Para os modelos REMO e REG-CM, tivemos o mesmo sinal. Só que para esses dois, acabamos soltando esse sinal para a Amazônia. Já para o centro-sudeste do Brasil, tivemos condições mais úmidas. A intensidade das mudanças climáticas representadas pelo REMO foram as mais fracas em comparação aos demais modelos. Agora, fazendo análise para o RZI, nós tivemos que a projeção do ETA tem uma diminuição da intensidade de precipitação em grande parte do Brasil e sobre a área de coerência da zona do Atlântico Sul. Nós fizemos uma análise para o REG-CM e o REMO. Tivemos que ambas estão representando um aumento parecido. A diferença é que no REG-CM representa uma diminuição do norte do Brasil, enquanto o REMO representou fracas mudanças. Agora, fazendo análise de precipitação para o P95 e R95P. Esses dois índices nos dão a análise de precipitação de área extrema, sendo o P95 responsável por nos dar a sua intensidade e o R95 a frequência. Após as análises, temos que grande parte da América do Sul tem uma tendência de eventos de precipitação aumentarem. O modelo ETA já foi capaz de projetar um aumento do P95 sobre o sul e sudeste do Brasil. Agora, analisando o REG-CM e REMO, nós temos um aumento sobre o centro do Brasil. Para o R95P, nós notamos um aumento do volume da frequência dos eventos extremos. Agora, analisando o CWD. O CWD representou um sinal fraco de aumento sobre a maior parte do sudeste da América do Sul e para a América do Sul, para o ETA do que para os demais conjuntos. Os ansambos dos RCMs nos mostraram uma diminuição do CWD no norte da América do Sul. O ansambos do ETA também projetou uma diminuição no norte e nordeste do Brasil. Agora, fazendo análise do CDD. Para o CDD, nós notamos uma diminuição do ETA, enquanto o REG-CM e REMO representaram uma diminuição em partes do sudeste do Brasil. Para finalizar o trabalho, é importante falar das análises com relação às projeções climáticas. O modelo ETA é aquele que representa as diferenças mais significativas em comparações aos demais modelos. O ETA é capaz de projetar condições mais secas, principalmente para a zona de convergência do Atlântico Sul, quando comparado com os modelos REG-CM e REMO. Com isso, o estudo destaca que haverá um grande aumento de eventos extremos secos e úmidos para a região estudada, sobre a projeção futura do RCP 8.5. Com isso, eu finalizo o meu trabalho e deixo o meu e-mail para possíveis dúvidas. Obrigado pela atenção.